Completamente livre de marcação Fabrício, foi pra cima do Ribeiro, olhou pra área, pisou na bola, deu uma gingada, ficou sem opção. Aí já se recompõe a defesa do time do Ipiranga. Opa, o Fabrício ficou na bronca com a galera. Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo, correndo e ele, opa Fabrício, não, aí ele inviabiliza o negócio. O Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro, Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. O Fabrício, o que é isso? Completamente desequilibrado neste momento, sendo contido, tentando ser contido, pelos jogadores do Internacional. Se revolta contra os próprios torcedores, o Fabrício, com a bola rolando. Gestos obscenos pra torcida do Inter e foi expulso pelo árbitro. Ele tirou a camisa, o que os jogadores querem, o que é envolvido da ideia. O que dá um sinal de desrespeito também, não só com a torcida, mas com a instituição. Feio demais. Nada, nada, nada legal o comportamento do Fabrício. É, várias vezes já o Fabrício mostrou que muitas vezes ele perde a cabeça em lances que é normal no futebol, né? A pulpa da torcida, descontentamento, às vezes o adversário que te dá um toque a mais e uma briscada no calcanhar. Só que agora realmente exagerou, né? Ele perdeu completamente a reta, como se costuma dizer. Brigando e tirando a camisa e jogando no chão, né? Difícil recompor numa situação como essa. Não tem mais clima depois de um comportamento como esse ao vivo pra todo o Brasil no estádio. Olha só, o jogo correndo, o Fabrício tinha uma opção de jogada, ele preferiu outro lance, o torcedor ficou na bronca. Tudo isso com a bola rolando, ele fez gestos obscenos pro torcedor, que aplaudiu o árbitro ao expulsar o próprio jogador do clube. E depois uma revolta impressionante, indescritível. A pouco se vê no futebol, o jogador ter um tamanho desequilíbrio com bola rolando e dizendo que não joga mais. Foi isso, né, Marcelo? Praticamente, deixando claro. Ele fez aquele sinal, ele fez aquele sinal com a mão fazendo a volta no estádio e depois aquele sinalzinho com a mão empurrando os dedos, assim, dizendo que...